Salve rapaziada, beleza? Partida que rank é daí, partida de jogando solo, partida de 1-1. Eu vi que no vídeo de Moscov, muita gente tava falando que a rotação 3-1 vai acabar com ML e, nossa, eu vi muita coisa lá no vídeo de Moscov. Mas é o seguinte rapaziada, 1-3-1 é a rotação dos míticos, cara, então tem o que fazer. Quando você pegar um elo alto no jogo, todo mundo vai utilizar aquela rotação, então eu tô mostrando a vocês como que vai funcionar, porque você vai ter que utilizar, porque se você não fazer o time dos caras, vai fazer e normalmente o time que faz tem grande chance de ganhar, porque os caras vão ter 3 no mid, entendeu? Então os caras vão conseguir farmar mais rápido, vão conseguir fazer tudo mais rápido e você vai ficar pra trás. Então eu tô mostrando a vocês como que tá funcionando essa rotação. Eu tô jogando solo, tá? Novamente, igual no vídeo de Moscov, eu tava solo. Os caras da solo que já tá aprendendo a fazer isso e, lógico, eu acho que vai mudar quando chegar aí o... Quando chegar a máscara, né? A máscara vai ser... A máscara vai sair, vai... Vai ser, como eu posso dizer... Nerfada, né? A máscara vai ser nerfada. Então, vamos ver como fica. O Jigger já vai morrer se ele ficar ali, né? Espero que ele consiga fugir. Acho que dá pra roubar a Django aqui. Vamos ver se dá tempo. Os caras formam muito mais rápido que eu, né? Só vem, só vem. Não vai dar pra roubar o Head dos caras, não. Dá pra fazer a nossa Django. Porque eu acabei de gastar caçar ainda. Vamos ver se vai dar bom aqui, hein? Três já pra farmar. Se os caras virem roubar vai dar ruim, cara. Beleza, conseguimos aqui. Inimigo desapareceu. Tem que dar cal. Não adianta contestar. Vou pegar meu Head, tá? Tá vendo? O time dos caras também tá jogando três mid. Eu tô jogando solo. Não sei se tem duo ou trio no time. Mas é isso, rapaziada. É isso. Os caras também estão fazendo três mid. E é assim que funciona o jogo agora. Entendeu? Então, fica tenso, cara. Se você não fizer e os caras fazerem, dá pra você, né? Vamos lá. Acho que dá pra pegar ele, hein? Vai ficar por isso. O Jigar quase morreu, hein? Beleza, vamos formar aqui a selva. Depois eu vou lá pro mid. Vamos lá pro mid. Vamos ver se o ato lá segura. Vamos ver, hein, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. Vamos tentar subir lá pro top. Dá pra roubar a selva dos caras. Objetivo sempre roubando o farm. Vamos dar uma cal aqui do top aqui, porque a gente vai brigar pelo... A gente vai tá brigando aí pela tartaruga. Tentar aqui garantir o farm. Os caras vão tudo subir pra cá, né? Não sei se vai ser interessante brigar agora, não. O pessoal tem que ir no mid. Quem garantiu foi a gente. Faltou um hit. Eu não ativei o ultimate? Como assim, cara? Eu não ativei o ultimate. Nossa, vai dar ruim pro Atlas. Atlas matou ainda, jogou bem. Vou tentar pegar meu buff. Não sei se o pessoal já vai tartaruga. Se ele vai tartaruga, acho que não vai dar pra contestar, não, hein. Deixa eu ver aqui. Tartaruga é minha? Tartaruga é minha, beleza. Conseguimos pegar a tarta aqui, que é importante. Eu acho que dá pra matar, hein, rapaziada. Ah, morri pra torre. Ah, tá bom, tá bom. Acabei levando 3. O pessoal tem que segurar o bot. O pessoal tem que levar o bot. A gente pegou tartaruga e pegou 3 kills ainda. Isso é muito bom no early game. Muito bom pra mim. Dá muito certo. Mas a gente não pode deixar o Aorai de farmar, né. Porque se ele farmar, aí... Aí, meu amigo, aí dá muito ruim. Mas tá safe. Consegui garantir a tartaruga ali. Bem no limite, né, da ultimate do X-Borg. Ultimate do X-Borg foi... Mano, cada um tem que ficar em uma lane, cara. Senão dá ruim. O que tá acontecendo? O Aorai tá roubando o farm do ADC, né. Isso é coisa boa e coisa ruim, né. Bom, vai deixar o ADC sem farm. Só que ele vai ficar gigante. Tem esse porém, né. Tá bom. Vamos ver, vamos ver. O pessoal tem que segurar as lane laterais, né. Vamos ver aqui. Tentar sempre roubar a jungle dos caras, tá. O Atlas foi lá pra cima. Não sei onde está a carry. E vou focar o Aorai, porque o Aorai é mais forte, tá, rapaziada. Eu não posso deixar ele crescer. Porque ele é muito perigoso se ele crescer. Então já dá pra atacar aqui. Beleza. Já morreu. Vou tentar levar a torre. O cara vai levar a mid. Não vai dar pra descer lá. Deixar a Silvana aí. A gente vai perder a mid. Acho que não compensou. Acho que o bot é mais... É... Eu não... Tipo, eu prefiro levar o mid do que o bot, sabe. Vamos ver aqui. Os caras pegam o meu buff. Agora ele já voltou. Na verdade ele tinha morrido, né. Na verdade. Os caras tinham me matado lá. Não vou usar o caçar não, porque eu posso pegar agora a tartaruga aqui, hein. Acho que os caras estão lá em cima ainda. Vamos ver se consigo aqui farmar. A tartaruga é minha. Pode sair. Retira. Mas que treca aí? Você não sai, não? Ih, agora ele vai morrer, hein. Ah não, Digger. Nossa. O Digger vacilou. Nossa, o Atos também vacilou. Era pros caras terem jogado a dois no... No tanque ali que a gente ia matar. Não dá, tem um bichinho da Naná ali. Vou farmar minha jungle. O Darius vai morrer. Isso é coisa ruim. Tem que subir lá pro top. Pelo menos o Silvana vai levar o bot, né. E acaba compensando um pouco. Não pode deixar o Aurad farmar de jeito nenhum, tá, rapaziada? De jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. E eu tô bem farmado já. Tenho 5k. Tenho 1k mais que na Care. Mas uma TF errada... Dá ruim. Uma TF errada eu perco tudo esse farm que eu tenho de vantagem. Alguém tem que subir no Aurad. Vou pegar o buff. É pros caras já terem subido, né, lá pro... Pra... Pra ali, né. Tipo, cada um tem que ficar em uma, ó. Tá vendo, ó. Os caras tem que defender os dois sides no mesmo lugar. Então, acaba dando ruim, ó lá, ó. Tá vendo, rapaziada? Então, a gente vai ter que correr atrás dos caras, sim. Então, não compensa. Não compensa. Fica um side, outro side. Se tiver side, não sai do seu side. Até o midi vir engancar. No nosso caso aqui, a gente tava ganhando, né. Então, tá mais safe. O Silvana vai morrer. Dá pra atacar Naná. Vamos matar. Vamos ver se dá pra matar. Beleza. Deu pra pegar as kills aqui. Deu pra pegar um penta, hein. Será, rapaziada? Aí, tá na Disney, mano. Aí, viajou, cara. Era pra deixar do penta, né. Além de salvar a vida dele, ele roubou meu penta. Beleza. Vida que segue. Só vamos. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Nossa, o HP que eu tirei do tanque. Tão forte que eu estou. Tirei minha vida da Naná também. Vamos roubar o buff dos caras. Vou deixar pros caras o buff. Os caras já se espalhou já pra ganhar nada. Os caras que dá pra matar. É, os caras que estão mortos. Faltou pouco, hein, rapaziada? Pra pegar outro quadro. Faltou muito pouco. Bom, daí a gente conseguiu matar. Tá tranquilão. Questão de farm. Já tô bem na frente, né. Já tô bem na frente. Abriu farm agora na carry. Tenho praticamente 2k na frente. Praticamente isso. 2kzinho. Isso é muito bom. Isso que a gente vai derrubar a torre e vai aumentar meu farm. Então, a torre caiu aí. Aumentou mais aí no meu farm. Então, é isso. O Derek roubando o buff. E agora é só a gente finalizar o jogo, né, rapaziada? A gente vai ter que forçar os objetivos. Então, torres. Tartaruga. Lorde. A gente vai forçar pra tá ganhando aí. E é isso. Mas vocês viram ali. Vocês perceberam que é 3-1, velho. 3-1. Na verdade, é 1-3-1, né. Na verdade, a rotação aí. E muita gente tá usando. Lógico. Tem partidas que não precisa. Tem partidas que o pessoal não sabe fazer. Então, é melhor não fazer. E tem partidas que o pessoal só joga assim. Então, tem que ficar ligeiro, tá. Se dá uma brigada, a gente perde ainda. Nossa. O que aconteceu lá? O Derek entrou. Nossa. Tomou o controle. Eu não consegui ativar o ultimate. O Digger fez a Kherg essa batismo, mano. Lá embaixo da torre. E aí, e aí. Vou pegar meu buff. Deixa eu pegar meu buff. Eu passo o Elorge depois. Eu quero pegar esse emoji aí, hein. Logo mais eu pego. Eu tenho caça. Vamos tentar roubar isso aqui. Arroba não, fazer, né, no caso. Vamos ver se vai dar bom. Acho que dá tempo, né. Beleza, é nosso. Não fica de olho aqui, hein. O pessoal vai tentar iniciar. Nossa, rapaz, é da vida dele, velho. Ah, não tive o ultimate, cara. Não deu tempo de... Nossa, o Aurad vai matar geral. Eita miséria. Mano, ele vai matar geral mesmo, hein. Vamos ver o Dard tentou. Vamos morrer. Nossa, vai dar ruim. Vou ter que fazer... Nossa, ele flashou ainda. Vou ter que fazer... Na verdade, ele já tá indo pra build, né. Falta um item. Que é o... O vento da natureza, que eu vou ficar imune ao Aurad. Ele não conseguiu lutar, cara. Era pra não ter lutado no X-Borg. Se outro no X-Borg ia dar bom. Ô, louco. Aí a Silvana fez a play bonita, hein. Aí foi rolado, maluco. Aí foi rolado. Vamos ver se o cara pega o head, que é importante da carry. Lembrando que carry é um dos ADC mais roubados do jogo, tá. Carry pra mim é um ADC mais forte. O do jogo todo é a carry. Ua, ua. Acho ADC com mais jogabilidade. Mais mobilidade, na verdade. Porque ela consegue se movimentar, tipo, absurdamente, né. Então só ficar safe aqui. É que eu tô dando umas emocionadas, né, rapaziada. Tô querendo pegar quadra, penta. Então tá... Tá bem tenso. Aí você pegar aqui, a carry me sola. Tipo, se eu for trocar com a carry na reta, eu sou solado. Se eu não ativar o ultimate, já era. Agora, tipo, se vir em X-Borg, assim, ó. Eu mato o easy, né. Tipo, não tem como se quer me matar, praticamente. Porque simplesmente eu vou ficar pulando, caetano, caetano, caetano. Que a gente ganha. Eu vou pegar meu buff lá. Eu tenho 10k de farm. A minha pontaria é impecável. Eu gosto de fazer um pouco de crítico, tá. Dessa vez, ah, pegou. Agora já tem um item que eu vou ficar imune contra o Ahrad. Eu tô bem mais safe. Beleza. Só vamos puxar aqui. Já já tem Lorde. A gente vai fazer aquele Lorde lá e tentar DGG. Agora rotação 3-1 não importa mais, tá, rapaziada. Ela só funciona no early game. Então não importa muito. O pessoal vai se matar lá embaixo. Nossa, cara, tirou a carry, acabou o jogo. Entra na briga ou dá GG? Ah, mano. Eu não utilizei o item, cara. Ele tá muito forte. Não deu nem tempo de utilizar o item, rapaziada. Eu vacilei demais, cara. Fiz o item pra não usar. Esse cara matou. Ainda bem que o Dario te matou. O Dario tá híbrido, né? Mas, cara, eu vacilei demais, demais. Ele me bateu muito, cara. Nossa, que vacilo da minha parte. E o pior é que eu nem usei o item. Se eu soubesse que ia tomar dois morros, eu não teria usado. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos brigar no Lorde, que é o objetivo. E é isso. Tem que tirar a carry. A carry tá ficando forte. Porque o Aurad chegar com... Acho que ele já deve ter uns 200 stack. Mais ou menos isso. Quando passa de 150, aí o Aurad fica muito forte. Então, se ele pegar ali 500 stack, acho que ninguém sola. Todo mundo tem que acertar o ultimate nele, senão dá ruim. A Giga já entregou lá bem na hora do Lorde. Vamos dar uma olhada aqui. Vai dar ruim. Esse cara já autona em mim. Ah, não consegui o tá, rapaziada. Eu não consegui, velho. Que mentira. Perdemos a partida. É bom todo mundo correr. Pode correr o Lorde dos caras. Que vacilo, cara. Eu usei o item, só que eu não consegui usar o ultimate. Tava muito longe. Tava muito longe. A Silvana sola se ela tá. Nossa, demorou. Demorou, demorou. Ela vacilou ali, hein. A carry deve estar lá no Lorde. Mas agora deu ruim, hein. Pelo menos o cara matou o tanque. Só que a gente vai perder o mid e o Lorde. Ah, não. A carry tá morta, cara. Eu não vi a carry, não. Deixa eu ver aqui. É, vai dar ruim. Nossa, como vai dar ruim. Hum, rapaziada. Deu muito ruim. Esse cara vai virar o jogo, será? Não vai ter como atacar o Lorde. Vamos lá. Ah, os caras já estão lá. Droga, vai dar ruim. Deu de um buff para chegar lá mais rápido. Ixi, vai dar ruim, hein. É, pelo menos conseguimos matar os caras. Vai ajudar a Gigi, hein. Será que a gente consegue... limpar as laterais? É bom a gente forçar, eu acho. Porque tirou os únicos dois danos nos caras. Não sei se vai flechar. É sério isso que eu não vou chegar perto? Tem que limpar as lene. Retira, retira. Tem que limpar as lene. Não vai dar bom. Nossa, ainda bem que eu voltei base. Se eu não voltasse base, eu ia morrer lá. As partidas pareciam que estava mais fácil. Aí a gente... A gente mesmo se enroscou na briga. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que dá para matar. Se pegar ele, dá para matar. Vamos ver se dá para matar geral aqui. Tomei stun de quem, cara? Vamos ver aqui. Acho que é só dar GG agora, hein. Será que é só dar GG? Não tem minions ali? Não tem minions. Só bater na torre. E bora. Bater na torre da GG. Tentou ultar. Vai, vai. Tanque para o minion. Tanque para o minion. Só dar GG. E GG, rapaziada. A partida... Uma partida tensa, velho. Tensa, tensa, tensa. Mas vocês viram. O early game, normalmente aí, se não vacilar, né? Que nem a gente vacilou. Dá para sempre dar stomp com um 3-1. Mas se demorar aí, que nem a gente fez, né? Se vacilar, como a gente fez, é capaz de até perder se você dá mole. O pessoal lá tentou virar. A hora a gente estava ficando muito forte, cara. E me matava com dois tapas, né? Mas então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar o número de dano aqui. Número de dano. Causei 120 mil. Tá bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Fique com Deus. Um forte abraço. Valeu. E falou! Falou!